Pai 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 Sou seu filho idolatrado Não quero ver separados Os meus queridos pais Pai Peça desculpas a ela A paz é coisa bela Por favor não briguem mais Mãe A senhora não é mais jovem E sabe que não resolve Ficar de mal com o meu pai Mãe Fale com o papai agora Antes que ele vá embora E não volte nunca mais Mãe Sou seu filho idolatrado Não quero ver separados Os meus queridos pais Pai Peça desculpas a ela A paz é coisa bela Por favor não briguem mais Por favor não briguem mais Pai 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 Pai